A Sofis Fala aí galera da Sofis, quem tá falando aqui é Guilherme Bernardo, santista de coração. E um jogo, pra mim, nem esquecido, que eu gostaria de rever os lances, os gols, é Santos e São Paulo lá no Morumbi pelas quartas de finais do Campeonato Brasileiro de 2002. Esse jogo tem uma curiosidade, uma história legal, que eu nunca tinha ido no Morumbi, e o meu pai me prometeu que se o Santos tivesse, ganhasse o primeiro jogo das quartas de finais por mais de dois gols de diferença, dois ou mais gols de diferença, a gente iria. Então, quando o Diego fez o terceiro gol na Vila Belmiro, 3x1, ali era o meu passaporte, que eu iria conhecer o Morumbi e iria ver o Santos nessas quartas de final. E foi um jogo espetacular, né, com aquela virada. Então, foi um jogo muito especial e eu queria rever. O São Paulo começa o jogo como um time que tem certeza de que vai vencer. Escanteio aos 4 minutos, Luiz Fabiano sobe e marca. O São Paulo dá a impressão de que vai atropelar o jovem time Santista, mas o jogo fica feio e violento. O Wilson de Souza Mendonça distribui cartões. A bola não chega perto do gol. Nem mesmo na sempre perigosa cobrança de falta de Rogério. O Santos começa o segundo tempo como um time que tem certeza de que não vai perder. Robinho lançado, livre. É gol, certo? Errado. Ele tenta duas vezes e perde. O Santos dá a impressão de que vai empatar. Léo, Robinho e Léo confirmam a impressão. Um a um. Muito cedo? Talvez. O São Paulo tem 32 minutos para fazer dois gols. Tempo de mais para quem já tinha feito 58. Tempo de menos para quem parecia amaldiçoado pela trave. Jean é o primeiro a lamentar. Ricardinho tem a mesma sorte. O tempo passa, já dizia o antigo narrador, mas passa mais rápido para o São Paulo que vê de perto o fim. Mas faltava o ponto final ou seria ponto de exclamação? Contra-ataque. A bola nos jovens e valiosos pés de Robinho e Diego. O marcador fica para trás. O goleiro fica à mercê. Passa muita coisa pela cabeça e nessas horas você tem que ter frieza para fazer o gol. Rogério sai muito bem do gol. Ele realmente é um excelente goleiro. Mas graças a Deus eu consegui superar dessa vez. Olhei para ele, vi o quanto ele estava mais aberto e chutei bem. Agora sim, acabou. O Santos é o novo campeão. Legal demais. Tchau.